A correr, a saltar, são horas de dormir Onde está o pijama, é tempo de sorrir A deitar, a esconder, são horas de contar Palavras de magia, é tempo de escutar A casinha de chocolate João e Maria viviam com o pai e com a madrasta A madrasta era muito má, não gostava das crianças Certo dia, foram todos para o bosque cortar lenha Até que a madrasta se virou para as crianças e disse Descassem um pouco, mais tarde virei buscá-los Depois de muito esperarem, os dois irmãos adormeceram Quando acordaram, estava muito escuro Mas mesmo assim, meteram-se a caminho Na tentativa de encontrarem o caminho de casa Andaram noite e dia, cheios de fome, mas nada E de repente, viram uma casinha Ao aproximarem-se, não queriam acreditar O telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de variados doces Viva! Gritou João, que começou a morder uma parte do telhado Enquanto a pequena Maria enchia a boca de bolo Assustadas, as crianças viram sair uma velha muito feia de dentro de casa Que quando as viu, começou a sorrir Não tenham medo, eu vejo que tenho fome Entrem, entrem, eu vou preparar-lhes uma boa refeição Depois de comerem, João e Maria adormeceram felizes Mal eles desconfiavam que a velhinha era uma bruxa má Na manhã seguinte, enquanto ainda estava no dormir A bruxa agarrou no João e prendeu É preguiçosa, vai tirar água do poço e acende da fogueira Para fazer uma boa refeição para o teu irmão Ele está fechado e tem que engordar bastante para eu comer Maria começou a chorar, mas tinha que fazer o que a bruxa lhe pedia E foi assim durante vários dias Mamã, e mais, e mais? Calma Maria, ouve o resto da história e já verás A cada manhã, a bruxa ia ter com o João para ver se ele estava mais gordo Mas como não via bem, não conseguia perceber se ele estava mais gordo Maria, amanhã acende-se a fogueira e coloca água para ferver Magro ou gordo, eu vou comer o teu irmão Disse a bruxa má Logo de manhã, Maria tratou de colocar no fogo o caldeirão cheio de água Enquanto a bruxa estava ocupada em acender o forno para assar o pão Quando o forno estava bem quente, a malvada disse à menina Entra ali e vê se a temperatura está boa para ir a cozer o pão Mas Maria, que desconfiava sempre da bruxa, não caiu na armadilha E como é que eu entro no forno? Perguntou Olha para mim e vê como eu faço Disse a velha má, enfiando a cabeça dentro do forno Maria não perdeu tempo e empurrou a bruxa para dentro do forno E fechou a porta com a corrente A menina correu para o junto do irmão e libertou-o Com a bruxa dentro do forno, os dois deram a volta à casa E descobriram cofres cheios de pedras preciosas Encheram os boços, abandonaram a casa da bruxa E caminharam pelo bosque até que finalmente encontraram a casa do pai Quando o lenhador viu os filhos, abraçou-os e pediu-lhes perdão O pai tinha mandado embora a malvada madrasta E assim, desde aquele dia, o lenhador e os filhos viveram felizes para sempre A contar, embalar, são horas de deitar Com histórias encantadas, é tempo de sonhar Boa noite, boa noite, boa noite, são horas de dizer Até amanhã, beijinhos, é tempo de adormecer